Anteriormente em Perigos da Alma Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. E aí que surge a frase Entrando no piloto automático. Episódio de hoje, Pornografia Vivemos dentro de uma guerra espiritual E o diabo sempre está procurando modernizar o seu arsenal Criando armas cada vez mais eficazes e devastadoras Acompanhando sempre o avanço da sociedade A internet de fato facilitou e muito as nossas vidas Inclusive tem ajudado na divulgação do evangelho por todo o mundo Alcançando bilhões de pessoas Porém, Satanás também tem usado dessa ferramenta Para propagar seus objetivos Que é povoar o inferno e despovoar os céus O que iremos abordar hoje certamente É uma das maiores armas inventadas pelo mal Para destruir almas nos últimos tempos A pornografia Antigamente, para se ter acesso a esse tipo de conteúdo As pessoas tinham que se expor Ao irem numa banca de revistas Numa locadora de fitas VHS ou cinema O que causava certo constrangimento Mas hoje, tudo o que se precisa É apenas um clique na privacidade de sua casa A facilidade de acesso a esse material Tem gerado consequências devastadoras Para se ter uma ideia A pornografia tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro Ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal Mas onde está o grande perigo da pornografia? A maioria dos que estão viciados em drogas Começaram pela maconha Mas com o passar do tempo Ela já não produzia a mesma sensação de prazer que antes O que obriga o indivíduo a procurar algo mais forte E é aí que muitos passam para a cocaína E quando ela também já não produz mais os mesmos efeitos Sai à procura de outras novas drogas Que surgem pelo mundo Pois é, assim é a pornografia Uma vez consumida Ela começa a obrigar a pessoa a ir em busca de algo Que proporcione mais prazer O que acaba se tornando um vício Ela é a porta de acesso para outros pecados Há quem diga que é a antessala do adultério e da prostituição Ela já causou muito sofrimento Dor e destruição em muitos casamentos Ela tem destruído a mente de muitos Que cada vez mais cedo tenha consumido Tudo começa num clique De uma sugestão que surge no canto da tela A curiosidade é atiçada e daí nasce a cobiça As telas de smartphones e computadores são hoje uma janela para o mundo Que te levam a navegar pelos esgotos mais sujos do território das trevas Quando você acessa esse tipo de conteúdo É como se você estivesse permitindo que todo o lixo do mundo Entre na sua mente e na sua casa E uma vez sua mente com esse lixo Fica muito difícil de despoluí-la O que mais assusta é que esse perigo está cada vez mais Agindo no meio cristão Uma igreja americana encomendou uma pesquisa sobre esse assunto As estatísticas foram alarmantes Os dados afirmam que 68% dos homens que frequentam suas igrejas Estão acessando pornografia O estudo revela que esse mal está se espalhando como uma epidemia Se tratando da alma Ela causa o grande perigo de manchar a consciência Pois logo após de consumir a pornografia A pessoa se sente imunda, culpada E quando vai orar Sente que Deus não ouve mais a sua oração Isso acontece porque o pecado gera dúvida E a dúvida impede a ação da fé Que é o único canal de comunicação com Deus O diabo trabalha na mente das pessoas Em minimizar a gravidade desse pecado Há quem diga não ser um pecado Mas se não é Por que as pessoas praticam escondidas Comendo de que alguém a veja? Por que apagam o histórico do seu navegador? O fazem porque a própria consciência Os convence de que estão errados Infelizmente Muitos dentro da igreja estão caindo nessa armadilha E o maior motivo é que estão vazias das coisas de Deus Não oram Não meditam na palavra Ficam ociosas E é aí que o mal sugere o seu conteúdo mortal Cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça Depois de haver concebido Dá à luz o pecado E o pecado uma vez consumado Gera a morte Não se esqueça Ainda que ninguém veja ou saiba Deus viu E o diabo também E o diabo também